Defina a sua maquiagem de hoje. É... É a Nike que tá patrocinando? Ai, perdona, eu me esfroto. Com certeza, né, que foi uma imitação. De quem? Na cara dura, assim, né, que eu cheguei lá e quando eu vi, eu disse Cara, não acredito, né, que isso tá acontecendo. Porque assim, plágio, né? Plágio total. Alguém te plagiou? Não, eu que plagiei a pessoa. Ah, você tá plagiando. Ah, eu tô plagiando, eu tô plagiando. Quem que você viu com essa maquiagem que você falou, vou fazer? A Nike. Não, foi alguma Kardashian. Não? Não, foi uma modelo que o Moida mandou. Modelo? Ah, ele mandou de ref. É, ele mandou de ref. Entendi. Ah, ele mandou de ref. 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 Ah, ele mandou de ref.